Você tá tão de boa né, só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou, se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando em mal, mas como vou desejar sorte pro casal Que não seja eu e você, meu Deus que raiva de você Tomara que você encontre com ele, você quebra a cara, tomara, tomara Que a tapa de pinho derrame, escape o nome da sua roupa Pra você aprender, pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta, você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta, você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele Afirmar um arranhão, não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro você quebra a cara com ele, tomara, tomara que a taça de vinho derrame, escape o nome da sua roupa Pra você aprender, pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta, você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta, você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta, você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele Confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele